Olá, olá! Olá! Eu sou o Rafael e eu sou a Priscila e esse aqui é o canal do Cultuga. Neste vídeo da série Lisboa mês a mês, vamos te contar como é Lisboa em maio. Nós escolhemos alguns temas importantes e também dicas que vão te ajudar a organizar essa viagem. O mês de maio marca o auge da primavera em Portugal. Então, aqui em Lisboa, a gente vê os jardins mais floridos, a cidade mais colorida e muito mais alegre. O nascer do sol é por volta das 6h30 e o pôr do sol começa a ser mais tarde, lá pelas 8h45. E uma dica importante é que no mês de maio também costuma ter um alto índice de pólen por aqui. Então, se você tem alergia, o importante é trazer o seu remédio habitual, aquilo que você está acostumado a tomar, para poder se proteger e fazer uma viagem bem mais confortável. Estamos no horário de verão, então a diferença para o fuso horário da Hora de Brasília agora é de 4h. Como nós dissemos, já estamos na primavera, então o clima em Lisboa no mês de maio costuma ser mais ameno, com dias bem agradáveis. A temperatura média em Lisboa é de 21 graus de máxima e 14 de mínima. Dependendo do ano, pode haver dias com temperaturas mais altas, até mesmo acima dos 25 graus. Ah, e destacar também que a sensação térmica no sol costuma ser maior, então você pode sentir mais calor. E também a possibilidade de chuva costuma diminuir já em maio. Lembrando sempre que não dá para prever a temperatura ou o clima com tanta descendência. Depende de ano para ano. Então, o importante é sempre consultar o aplicativo ou o site de temperatura antes e também durante a sua viagem a Portugal. E o que levar na mala em maio em Lisboa? Durante o dia as temperaturas costumam até ser um pouco mais altas. E até no sol, em dias bem ensolarados, fica bem quentinho. Então, uma calça ou shorts, saias, bermudas, acabam sendo roupas bastante confortáveis para estar por aqui. Bem como camisetas, blusinhas, camisas. Uma roupa bem descontraída, né? Que você consegue passar o dia bastante confortável. Porém, no início da manhã e no início da noite também, né? Quando o sol já se põe, aí sim vem um friozinho, pode ter algum vento. E aí é ideal você ter um casaco na mala, alguma coisa que te faça se sentir um pouco mais protegida, protegida. Outro ponto importante para destacar aqui é o calçado. Então, sempre traga um tênis porque é muito mais confortável para você caminhar durante o seu passeio aqui em Lisboa. E também porque tem a calçada portuguesa. A calçada portuguesa é um pouco ou bastante regular. Então, com o tênis você vai se sentir muito melhor. O mês de maio a gente já considera como uma média temporada aqui em Lisboa. Ou seja, os preços começam a subir dos carros, das reservas de hotéis. Então, é sempre importante você programar a sua viagem com antecedência. Dar uma olhada nas oportunidades. Com isso, você vai conseguir encontrar melhores oportunidades com melhores preços. E deixar a sua viagem ainda mais tranquila e confortável. O mês de maio tem um feriado muito importante aqui em Portugal. que é o primeiro de maio, que é o dia do trabalho. Então, muitos lugares, restaurantes, principalmente monumentos, fecham nessa data. Então, é sempre bom dar uma olhada no site do monumento que você vai visitar ou do local que você quer visitar para ver se está aberto. Agora, vamos dar algumas dicas do que fazer em Lisboa em maio. Começando pelo jacarandaz, admirar os jacarandazes da cidade. No mês de maio, eles começam a florescer e deixam a cidade toda roxa. Alguns dos pontos mais importantes, como o próprio rocio, o caminho da Torre de Belém. Tem alguns lugares muito bonitos para você ver os jacarandazes aqui em Lisboa. A gente tem um vídeo especial dos jacarandazes em Lisboa. Então, está aqui no card para você assistir. Como as temperaturas são mais agradáveis, até com aquelas tardes mais quentes, é bom sempre aproveitar o ar livre e, principalmente, os parques e os jardins. E uma dica é, por exemplo, fazer um piquenique. Você pode passar no supermercado ou numa padaria, comprar algumas coisinhas e fazer um piquenique no jardim, no parque, no gramado. Fica muito gostoso. Inclusive, se você quiser fazer um roteiro ao ar livre andando pela cidade, a gente tem uma série de lives aqui no canal, divididas por bairros, com roteiros de bairros de Lisboa. Você vai poder andar aí uma tarde inteira para conhecer bem a cidade ao ar livre. Quem acompanha o Cultuga sabe que uma das coisas que a gente mais gosta de recomendar são os eventos culturais, são as experiências culturais que você pode aproveitar por aqui. E no mês de maio, a nossa sugestão é para você ter atenção com o dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus. Então, sempre tem alguma programação diferente, especial para aproveitar nessa data. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, geralmente no sábado, também tem a chamada Noite dos Museus. Então, fica atento no site dos museus, nas redes sociais, daqueles que você quer visitar para poder se programar. Lembrando também que a gente tem um post no blog cultuga.com.br como é Portugal em maio e a gente lá tem várias dicas e sugestões culturais para você aproveitar não só Lisboa, mas também Portugal. Essas foram as nossas dicas de como é Lisboa em maio. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, deixe o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Cultuga. Muito obrigado e até a próxima! Beijinhos!